Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um tema bem interessante e esse vídeo é em parceria com a Jéssica, ela também tem um canal e um blog e eu vou deixar aqui embaixo para vocês depois irem lá e fazer uma visitinha para quem ainda não conhece e também para conferir porque ela vai postar esse vídeo também esse vídeo é uma série e nós vamos falar sobre alguns temas que nós achamos interessante e o primeiro vídeo dessa série vai ser sobre bazar e brechó então eu gosto de fazer muitas comprinhas em bazar e brechó e ela também gosta e aí a gente vai mostrar algumas peças legais que a gente já comprou alguns achados né e depois não deixem de conferir o vídeo dela também e se você gosta desse tipo de vídeo é só continuar assistindo algumas pessoas têm preconceito com peças de bazar por ser roupas usadas e roupas mais antigas mas foi exatamente por esse motivo que a gente decidiu fazer esse vídeo para mostrar para vocês um outro lado sabe que você pode sim conseguir peças legais, peças de tendência ou se não como eu faço muitas vezes eu compro algumas peças que não são tão assim a minha cara e eu modifico, eu customizo ela e deixo ela do meu jeitinho aqui no meu bairro mesmo que tem um outro vídeo que eu fiz algumas meninas me perguntaram e não é uma loja, não é um site mas eu sei que tem muitos sites interessantes que a gente também pode estar comprando sabe e aí eu vou mostrar para vocês alguns achados eu compro há muito tempo em bazar e em brechó eu poderia separar várias roupas aqui né ou até acessórios mas eu tentei separar os que eu achei mais interessantes e o que eu acho que vocês vão gostar mais eu já comprei em dois brechós tem um que acabou infelizmente não tem mais e o outro que já tem aqui no meu bairro há anos então eu sempre compro por lá e eu vou começar mostrando as peças de lá eu vou começar mostrando uma camisa que é essa camisa linda aqui xadrez e o xadrez ele está super em alta né ele está voltando esse é um tom mais claro tem alguns xadrez no tom vermelho mas esse é um tom mais clarinho, mais discreto e era um vestido, só que ele ficava muito curto então eu pedi para minha mãe cortar e aí ficou uma camisa e aqui ela tem esse detalhe que você pode deixar a manga mais longa ou assim, mais curtinha eu gosto bastante dessa ideia e atrás ela é lisa assim então eu gosto desse estilo de camisa eu paguei 10 reais só nela que era um vestido e aí eu cortei e fiz esse vestido eu mostrei em um outro vídeo de comprinhas e ele é maravilhoso ele é super trabalhado ele tem esse tom lilás ele é todo rodadinho e é um tecido bem levinho, sabe? bem gostoso é um vestido mais para festa ele é de alcinha então você amarra aqui assim e ele tem vários brilhos eu não sei se vai dar para ver é muito lindo então ele tem lantejolas tem miçanguinhas muito bonito e ainda tem esse detalhe aqui no zíper que eu achei bem interessante esse detalhe e ele é muito fofo, gente então eu ainda não usei ele mas eu estou doida para usar e eu achei bem interessante esse detalhe aqui e ele custou também só 10 reais a próxima peça que eu vou mostrar para vocês ela nem é minha é da minha mãe mas eu achei linda e foi uma pena quando eu fui lá não tinha mais é esse lenço aqui maravilhoso ele tem esse desenho de rosas eu achei muito a cara do inverno do outono eu achei super chique eu fui num casamento e eu usei ele e eu postei uma foto no Instagram e algumas meninas gostaram é claro que aqui não vai realçar, né? por causa da cor da blusa mas ele é lindo muito chique e eu não sei porque foi ela que comprou mas eu acredito que não tenha sido muito caro porque como eu falei para vocês lá as coisas não são tão caras assim é muito bonita ela comprou um outro também mas esse aqui está comigo porque eu peguei emprestado para ir no casamento e eu ainda não devolvi deixei para mostrar para vocês a próxima peça que eu vou mostrar para vocês já é uma peça muito antiga muito antiga mesmo é essa camisa aqui de cetim não é bem um cetim, né? aquele tecido acetinado que ele é bem brilhoso e essa camisa ela tem uma história porque toda entrevista que eu vou eu uso ela e eu acho que ela é minha camisa da sorte então eu não consigo me desfazer dela e eu acho ela bem chique assim para você colocar com um casaquinho preto por cima depende, né? do look que você criar eu acho que fica bem interessante apesar dela ter bastante brilho eu não lembro tem muito tempo que eu comprei mas ela tem esse tom prata super chique, né? que eu acho que nunca vai sair de moda bem bonita também eu acho que valeu super peso agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que eu comprei no outro brechó que não era um brechó fixo, sabe? é uma vizinha aqui nossa da nossa rua e ela veio dos Estados Unidos mas ela ia voltar para lá e ela não podia levar muita bagagem então ela vendeu tudo que ela tinha de roupas que eram de lá e eram coisas maravilhosas tinha casaco de pele só que aqui sem chance da gente usar mas eram lindos e o valor super em conta ela precisava vender correndo para poder voltar para os Estados Unidos e eu peguei muitas peças interessantes legais e algumas eu nem... não tá aqui mais eu já doei eu não tenho mais mas eu tentei separar aqui as que eu mais gostei então tem muitas peças interessantes aqui que eu jamais pagaria o preço que eu paguei lá, sabe? se fosse numa loja eu achei que valeu muito a pena eu vou começar por esse aqui que ele é um casaco lindo nesse tom nude ele tem todos esses detalhes aqui do lado que parece um veludo ele é todo forradinho por dentro a marca dele é a David Rodrigues e o tamanho é o número 6 que é o tamanho lá, né? atrás ele tem alguns detalhes de botões aqui que eu acho que deixa ainda mais charmoso, né? e ele tem esses dois bolsinhos falsos aqui eu uso bastante eu uso demais ele é bem quentinho e eu gosto assim para umas ocasiões mais formais ou até para entrevistas mesmo de trabalho reunião, de trabalho eu gosto de usar ele e eu paguei acho que foi só 15 reais então eu achei que valeu super a pena a próxima é essa aqui que é essa camiseta ela tem bastante brilho mas eu achei ela muito linda dependendo da combinação que você fizer fica um look bem legal bem interessante ela é um tecido mais transparente e ela é toda de lantejoulas toda então é nesse tom prata e no preto ela é bem bonita e eu paguei só 10 reais a próxima peça é esse coletinho aqui que eu achei o mais interessante que eu gostei nele foi o recorte ele tem uma alfaiataria muito linda eu gosto desse recorte aqui tá vendo esses detalhes ele é bem detalhadinho aí aqui ele vem com um botãozinho e aí você pode usar assim se você quiser né fica até mais estiloso mais charmoso não fica tão fechado e ele vem com dois botões aqui também então é assim aí ele fica todo entrelaçado aqui você abotoa e atrás ele tem esse detalhe lindo e essa marca aqui é a Giorgio Armani que é essa marca aqui e eu achei ele bem lindo assim num dia que não tiver tão frio você pode usar com uma camisetinha 3 quartos né uma camisa 3 quartos e colocar ele por cima que fica bem interessante outra blusa que eu comprei também foi essa aqui e eu achei ela muito linda na verdade quem comprou foi a minha irmã e eu tinha ficado de olho nela depois ela desistiu aí eu fui e peguei dela só que eu não gosto de nada básico então essa aqui essa peça foi customizada aí eu cortei né esse desenho de caveira porque eu gosto eu acho bem legal esse detalhe sabe e eu coloquei com esse tecido em poá e colei eu colei com cola de tecido eu já lavei várias vezes ainda não saiu e essa blusa ela é bem detalhadinha ela tem esse detalhe aqui de babados nas mãos e aqui embaixo também ela fica rodadinha fica bem fofa e aqui ela tinha uma cordinha mas eu tirei não achei legal o último foi esse aqui que eu separei que também é um coletinho só que ele é um outro estilo na frente ele é bem mais compridinho e atrás ele tem esse detalhe lindo que é um detalhe esse recorte aqui que deixa um decote bem bonito nas costas sabe então se você tiver uma blusa mais trabalhada atrás eu acho que fica bem interessante a barca é essa em tamanho S e ele tem esse detalhe esses botõezinhos aqui e aquele bolsinho falso então eu acho que fica bem legal também dependendo do look que você montar e tem várias outras coisas que eu gosto de comprar lá mas se eu colocasse tudo aqui o vídeo ia ficar muito longo esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei eu espero que vocês tenham entendido a nossa proposta de mostrar pra vocês que é possível sim achar algumas peças de qualidade e tendência em brechós se você tem experiência com brechós você gosta de comprar deixa aqui seu comentário também que a gente quer saber um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau